Fala nação, Rubro Negra, bom dia, sejam bem-vindos a Flágeral E a gente vai falar sobre a situação do Michael Que o Flamengo já procurou o jogador E o jogador já acenou positivamente Pra voltar pro Flamengo no meio do ano Isso porque o Aluilau vai negociar o jogador nessa próxima janela Em relação ao Vitor Pereira Vim esclarecer uma situação que muitos torcedores estão falando Que ele dormiu no banco de reservas E a verdade a princípio não é essa Vamos esclarecer pra vocês Em relação ao BRB Flá O Flamengo já tá procurando, e o BRB também Um comprador pro banco E isso pode injetar mais de bilhão no bolso do time Rubro Negro Sobre o Tite Neto tá cravando que ele vai ser técnico do Flamengo Caso o Vitor Pereira saia Vocês aceitariam o Tite no time do Flamengo? Vamos discutir isso aí E o Davi Luiz explanou ali A maior lição tirada nesse Mundial de Clubes Essas são as que vocês encontram agora na Flágeral TV Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal E baixe o aplicativo do OnFood Porque lá vocês encontram todas as notícias do Flamengo E também tem uma novidade lá, né? Que é a análise ali dos jogos Vai jogar Flamengo e Botafogo? Ele dá ali qual time tem mais chances de vencer Em relação às últimas partidas Então é até uma boa ferramenta pra você poder Você que gosta de fazer aquela fezinha Fazer aquela fezinha no site da sua preferência E também confere algum desliga ao vivo e de graça Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo E vamos pras notícias, que é o que interessa Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E sobre o Michael, olha que notícia boa Que o Julio Miguel Neto trouxe De que o Flamengo já procurou o Michael E o Michael já acenou positivamente Já estendeu ali aquela promessa de prioridade ao time do Flamengo E isso deixa o coração de nós rubro-negros esperançosos Eu sei que já tem o Everton Cebolinha Que joga aberto pela esquerda Só que poderia improvisar um ou outro Na ala direita, ali na ponta direita Até porque o Michael já deu muito certo no time do Flamengo A gente sabe a capacidade do jogador E segundo o jornalista Vene Casagrande O Al-Ilau vai negociá-lo no meio do ano Não quer mais a permanência do Michael E no meio do ano pretende aí Se livrar, né? Entre aspas Do jogador que deixou marcado o coração do jubro-negros Após dar a volta por cima, né? Pra quem não conhece a história dele É uma história ali de complicação em relação a drogas Mas ele conseguiu sair dessa Conseguiu ir pro Goiás E conseguiu depois vir pro time do Flamengo Dando a volta por cima Porque ele tava muito mal no time do Flamengo Ele pensou até mesmo em tirar a própria vida Isso aí ele já falou em reportagens Mas depois ele conseguiu se reerguer Graças a Deus E se tornou um ótimo jogador Tanto que foi parar lá no Al-Ilau Vamos ver os valores que o Al-Ilau quer Porque se couber no nosso orçamento Pra mim É uma baita de uma contratação Você aceitaria aí o Michael de volta? Eu aceitaria Gostaria muito de ver ele novamente Vestinha do manto sagrado E na ação Vejo muito torcedor mandando mensagem pra mim Falando Pedro, como é possível, cara Querer manter o Vitor Pereira Já que ele dormiu durante um jogo do Mundial E aí foi esclarecida Essa situação Tem pegadinhas da mídia Que a gente não pode cair E essa é mais uma delas, né? A gente viu o vídeo Parece que ele está dormindo Na hora do pênalti que o Gabigol vai cobrar Mas a verdade é a seguinte Isso já é um praxe dele Isso já é uma coisa que ele faz normalmente Ele tem essa superstição Na hora que o jogador dele vai cobrar o pênalti Ele fecha os olhos Ele não quer ver a cobrança Como várias outras pessoas fazem isso também Vai cobrar o pênalti? Ali Não olha Por superstição E não por sono, tá, gente? Até porque não tem sentido nenhum Num jogo de Mundial Ele pegar e dormir no banco de reservas Então só pra esclarecer pra vocês A situação do pênalti O Vitor Pereira Não dormiu No banco de reservas Vamos parar Botar a mão na consciência E ver também Que às vezes a mídia Tenta jogar O clube Contra o treinador Ainda mais o Vitor Pereira Que a maioria da imprensa é corintiana E o Vitor Pereira Saiu daquele jeito do Corinthians Então, galera Vamos parar Vamos analisar E vamos ver Se realmente É o que está aparecendo Ali na mídia É o que está acontecendo realmente E não foi o caso Desse pênalti aí Que o Gabigol cobrou Até porque o Vitor Pereira Não estava dormindo Estava de olho fechado Por superstição E isso Ele sempre fez na carreira E agora sobre o BRB Fla O nosso banco A gente tem 50% desse banco E o Flamengo e o BRB Já estão procurando Compradores pra esse banco Então seria um dinheiro ali Que entraria praticamente Imediatamente Nos cofres do Flamengo E também nos cofres Do banco BRB Isso porque O BRB Fla Já tem 3 milhões De contas abertas E o maior ativo dos bancos São os dados dos clientes Hoje em dia Os dados das pessoas Valem muito mais Do que alguns itens Que as pessoas imaginam Então Segundo o UOL O BTG Pactual Já está buscando parceiros O Flamengo E também o BRB Procuraram o BTG Pactual E o BTG Pactual Está procurando parceiros Para a compra De uma parcela Do banco Ainda está Em discussão O BRB Com o Flamengo Em relação a se vai vender A maior parte do banco Ou se vai vender Uma parte minoritária Do banco Porque se vender A parte maior do banco Quem controla o banco Seria o comprador E não mais o BRB E nem mais o Flamengo Sendo que Se vender Majoritariamente o banco Entra aí um valor Bem grande Pro Flamengo E também Pro BRB Esse dinheiro pode ser usado Tanto na construção Do estádio Quanto na concessão Do Maracanã Tanto nas melhorias Do clube Quanto também Para a compra De jogadores Então São valores ali Que provavelmente Passem do bilhão De reais E Quem negaria Um valor desse Nos cofres Ajudaria qualquer time E o Flamengo É um desses times Que seriam ajudados Caso o BTG Pactual Encontre um parceiro Que provavelmente Aconteça Venda de bancos Isso acontece muito No Brasil Ainda mais um banco Com esse ativo De mais de 3 milhões De clientes Então tomara que o BTG Encontre esse parceiro Que a gente consiga Vender uma parte do banco Porque Para mim Empresa é feita para isso Para ser criada E depois ser vendida E aí a pessoa que vendeu Vai e faz outra empresa Para mim Empresa não é filho Empresa é para ser criada É para ser consolidada E depois Para ser vendida E esse a princípio É o caso do BRB Foi bem interessante Essa matéria trazida pelo UOL Vamos ver o desenrolar Dos próximos capítulos Quando o BTG Encontrar esse contrador A gente vai ter uma noção maior Dos valores envolvidos Nessa negociação E o Neto com essa história Do Tite no Flamengo Tudo bem que o Tite Está aí desempregado Tudo bem que o Tite Ficou anos e anos Na seleção brasileira É um bom treinador Mas na boa galera Na minha opinião Se fosse para trazer algum técnico Que fosse algum Sem ser o Tite Porque o Tite Já prejudicou o Flamengo Várias vezes A torcida do Flamengo Já é avessa Com esse treinador Há muito tempo O que ele fez Na seleção brasileira Nenhum outro técnico Me cansei de falar isso aqui Nenhum outro técnico fez De tirar 3, 4 jogadores Do mesmo time E ele fez com o time do Flamengo Antes do Flamengo Começar a arrebentar A boca do balão Em 2019 O discurso era sempre o mesmo Não podemos prejudicar Certo time Vamos tirar um jogador De cada time E aí Quando o Flamengo Começa a arrebentar A partir de 2019 Ele começa a tirar Pedro e Gabigol Sendo que São os únicos centroavantes Que a gente tem Everton Ribeiro Rodrigo Caio Entre outros jogadores Então Para mim Essa história Do Tite no Flamengo Eu colocaria no descanteio Eu colocaria para lá Porque afirmou o Neto Que caso O Vitor Pereira Não dê certo O Tite pode pintar No time do Flamengo Eu não gosto dessa opção Eu queria muito Saber a sua opinião Porque a torcida Nós somos 50 milhões Nem todo mundo Pensa do mesmo jeito E isso é super saudável Cada um Tem ali o seu modo de pensar Você Aceitaria o Tite no Flamengo? Acha uma boa? Caso O Vitor Pereira não dê certo? Coloque a sua opinião Aqui embaixo do vídeo Porque a nação rubro-negra É para ser ouvida E nação Uma curtinha aqui Para finalizar o vídeo É sobre a fala Do Davi Luiz Em relação ao Mundial de Clube Qual foi a principal lição Tirada pelo elenco rubro-negra Em relação a esse mundial Que foi complicado Para a nação rubro-negra Para não dizer outras palavras O Davi Luiz Ele esclareceu que A principal lição Foi o amadurecimento Do elenco do Flamengo Principalmente O amadurecimento mental Ele explicou Que todo mundo Que vai no Mundial Quer chegar na final O Flamengo não conseguiu O Flamengo se preparou Muito mais mentalmente Segundo as palavras Do zagueiro Para a partida de sábado Do que fisicamente Até porque o tempo Estava muito complicado Ali A bola não ficava parada Mas A principal lição Segundo o zagueiro Davi Luiz Foi realmente O amadurecimento do elenco E eu espero Que a gente consiga ver Essa situação Na quarta-feira agora Que não vai ser Uma partida tão difícil Mas principalmente Dia 21 E dia 28 Na Recopa Sul-Americana Contra o Independiente Del Valle Ok? Aí a gente vai ver Que realmente O elenco Deu uma amadurecida Porque Três vice-campeonatos A nação rubro-negra Vai ficar realmente Muito Muito Chateada Então que vocês Conham o grama E tragam pelo menos A Recopa Sul-Americana Aqui para a Gávea Valeu nação rubro-negra Tamo juntos Fiquem com Deus Tenham uma semana abençoada Até a próxima E fui!